A Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso em seu artigo 41 e diz que é assegurada a reserva para os idosos, nos termos da lei local, de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Com a implementação do novo promagem rotativo na região central do município, essa questão recebeu maior atenção justamente pelo fato de que os idosos, assim como toda a população, precisam se enquadrar no que determina a lei para garantirem o direito à gratuidade. Todo idoso tem direito à vaga gratuita, desde que seja na vaga que é demarcada para ele. Ela vem com a sinalização vertical na placa especificando lá e vem com a sinalização de chão. Só pode parar gratuitamente nessa vaga que é própria para eles, não pode parar em vaga que não for essa. A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública, aderiu ao sistema de emissão online da credencial de estacionamento para motoristas de 60 anos ou mais. Com isso, o idoso que possui carteira de habilitação ativa e com nível prata ou ouro na plataforma gov.br, pode solicitar o atendimento diretamente pelo portal de serviços Senatran, serpo.gov.br, ou no site da Prefeitura de Teresópolis. O idoso tem que estar com cartão de identificação, que ele é feito ou aqui na Secretaria ou feito pelo site do Senatran. Tem até o link agora no portador da Prefeitura lá, que é cadastro gratuito de idoso, que ele faz esse cartão online, mas ele tem que ter acesso ao gov.br lá, que já tem todas as informações dele lá. Então, ele entra lá, se cadastra, já emite o cartão para ele na hora, e ele já imprime esse cartão e põe no vidro. Quando passa a fiscalização, é esse cartão que a gente visualiza. A gente pega alguns casos, que a pessoa ocupa a vaga, e ela bota a identidade dela no para-brisa. Para a gente não serve. Como diz na placa lá, tem que estar identificado com o cartão, porque ele tem um número que a gente acompanha. Agora, Basílio, tem as outras gratuidades. E como é que a Prefeitura, a Secretaria de Segurança, tem trabalhado para atender todas essas pessoas que pretendem ter descontos e gratuidade? Sim. No caso, o morador, aqui de Terezópolis, da região que é cobrado o estacionamento, ele tem direito a uma isenção de pagamento, no caso, no trecho da rua. Diz a lei que é 500 metros. E o que ele tem que fazer? Ele entra no protocolo da Prefeitura, ele efetua o cadastro dele lá, e ele tem que anexar para a gente o IPTU, ou o contrato de locação, caso ele for o locatário lá. Então, ele bota o IPTU, se ele não for o proprietário do contrato de locação, ele põe a CNH, que deve estar na validade, documento do veículo também na validade, e um comprovando de residência no seu nome. Caso ele more com o pai, com a mãe, ou seja, esposo também, algum documento que identifique que ele é filho, que ele tem esposa, para a gente poder colocar tudo isso no processo lá. Isso é analisado pela gente. O endereço dele também, a gente verifica presencialmente, se realmente não tem garagem, para depois a gente emitir a isenção. A isenção é enviada para o gestor do sistema, do rotativo, ele cadastra no sistema, ele avisa a gente que já cadastrou. Quando ele avisa a gente que já cadastrou, a gente envia no mesmo protocolo lá, o aviso que a isenção foi concluída e ele já pode utilizar o estacionamento. Até lá, ele está sujeito a cobrança igual a todo mundo. Para o idoso solicitar a credencial de estacionamento, que opte pelo atendimento presencial, deve procurar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, localizada no Centro Administrativo Municipal Manuel Machado de Freitas, na Avenida Lúcio Meira, 375, primeiro piso, na Várzea. A secretaria funciona de segunda a sexta, com atendimento de nove da manhã às dezoito horas.